Salvador, tem que vir ver o homem Salvador, finalmente O homem aqui, tá bom pra vir Trazer o melhor dos nortotones do Brasil Respeitado aqui, Russo Magnata Grande pedalada, Rodrigão Moreira Lá atrás, tamo junto O carnaval daquele jeito Salvador Eu vim aqui passar a mão, que pode ver se eu pego um pouco Do swing do homem Nunca vai deixar de ser uma referência Fã demais, meu irmão